Ayer, o Parlamento, a trata de lei, o que está regular, all inclusive, a lei é, lamentablemente, agora passada. A trobe, por mira, e agora confirmar o hecho, o Aruba tem um tempo no Parlamento. Não está contra o governo, está fazendo o que o ministro quer fazer. E eu não estou pensando aqui, eu não estou pensando também o argumento. Digo, o ministro quer entregar um documento com o papel essencial para o debate, o papel essencial para o que está tratando de lei aqui. O ministro quer fazer o parlamentar para o que está tratando de documento aqui. E o acusar, está ganhando. Então, isso é algo, o papel sério de uma democracia. Ela diz, não, o documento não está existindo. Depois, agora ela vai bom, ela pensa que o que está gravando, ela vai cambiar. Ela diz, não, ela está, ela está, ela está, ela está oficializado. Então, agora ela diz, ela diz, ela diz, ela deixa rotundamente para dar o documento. Então, está bom, para o Bolsonaro como prensa. e para o povo escute um ministro do parlamento representante do povo documento da contra-constituição de dois um instituto constitucional a bari ele é aqui ele é dictam cinco sei que não serve para nada tem palavra ela diz o que está doolstel é meta é objetivo e o que está tratando é in-house é conteúdo não serve ele aconselhou ele aconselhou ministro não entregue no parlamento vai cambiar vem com algo novo o que ela faz então vai então vai que é o consejo dirá que é o ministro vai até vai ela entregue ele aconselhou a pessoa é saca de um sistema para o parlamento o que está passando ele aconselhou ele aconselhou a gente vai regular all-inclusive a gente vai regular a gente vai sair na defesa de um homem chiquito trabalhador taxista e comerciante restaurante comerciante chiquito mediano mas isso não é não mas sobre a regulação aqui tem lei de vergonha aqui de vergonha aqui 1 poder e 2 ele vai criar 1.500 camber então de 1.500 camber ele não está em seu negócio não como ele não é acontecido ou como ele está taxista trajador restaurante não é entende a gente vai proteger a gente sendo que ele tem 1.500 camber de all-inclusive que ele vai traja quem vai está ganha que men é esse negócio para o mês e você vai ir também você vai reparar também o que é que ele vai fazer assim